As 10 ervas medicinais mais poderosas, apoiadas pela ciência. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar o mundo fascinante das ervas medicinais, um tesouro da natureza repleto de benefícios para a saúde. Ao longo dos séculos, civilizações antigas e culturas tradicionais têm utilizado o poder das plantas para curar e promover o bem-estar. E agora, com o respaldo da ciência moderna, estamos descobrindo cada vez mais sobre as propriedades medicinais dessas maravilhas naturais. Nesse vídeo, vamos mergulhar nas 10 ervas medicinais mais poderosas respaldadas por estudos científicos rigorosos. Desde a camomila relaxante até a cúrcuma anti-inflamatória, essas ervas oferecem uma ampla gama de benefícios para a saúde, abrangendo desde o alívio do estresse até o combate a doenças crônicas. A cúrcuma contém curcumina, um composto ativo com fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Estudos sugerem que a curcumina pode ajudar a aliviar a dor e a inflamação em condições como artrite, enquanto também mostra potencial na prevenção e tratamento de doenças crônicas, incluindo câncer e Alzheimer. Pode ser consumida como tempero em alimentos ou em forma de suplemento. Gengibre Zingiber oficianale O gengibre contém gingerol, um composto com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É frequentemente usado para aliviar náuseas, especialmente associadas à gravidez, quimioterapia ou enjoos de movimento. Também pode ajudar a reduzir a dor muscular e articular, melhorar a digestão e diminuir a inflamação. Alho Alion sativum O alho contém alicina, um composto com propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Pode ajudar a reduzir a pressão arterial, o colesterol LDL ruim e o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o alho pode fortalecer o sistema imunológico e ajudar na prevenção de resfriados e infecções. Se você está gostando das informações sobre as ervas medicinais até agora, não se esqueça de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas em saúde natural. Camomila Matricária recutita A camomila contém flavonoides, terpenoides e outros compostos com propriedades anti-inflamatórias e relaxantes. É frequentemente usada como chá para aliviar distúrbios digestivos, como cólicas, indigestão e gases. Também pode ser útil no alívio da ansiedade, insônia e inflamação da pele quando aplicada topicamente. Hortelã-pimenta Menta piperita A hortelã-pimenta contém mentol, um composto com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Pode ajudar a aliviar sintomas de distúrbios digestivos, como síndrome do intestino irritável, indigestão e gases. Também é utilizado para aliviar dores de cabeça, náuseas e desconforto associada à congestão nasal. Ginzeng Panax ginzeng O ginzeng contém ginzenosídeos, compostos que são considerados adaptogênicos, ajudando o corpo a se adaptar ao estresse físico e mental. Pode ajudar a aumentar os níveis de energia, melhorar a função cognitiva e reduzir os sintomas de estresse e fadiga. É comumente usado em preparações de chá, cápsulas ou tinturas. Se já utilizou alguma dessas ervas medicinais ou está empolgado para experimentá-las após assistir esse vídeo, dê um like e compartilhe conosco nos comentários a sua experiência ou expectativas. Adoraríamos ouvir sua opinião. Echináquia Echináquia purpúria A equináquia contém compostos ativos como polissacarídeos e alquilamidas, que têm propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias. É frequentemente utilizado para estimular o sistema imunológico e ajudar na prevenção e tratamento de infecções respiratórias, como resfriados e gripes. Pode ser consumido como chá, extrato líquido ou comprimidos. Ginkgo biloba O Ginkgo biloba contém flavonoides e terpenoides, que têm propriedades antioxidantes e vasodilatadoras. É usado para melhorar a circulação sanguínea, especialmente no cérebro, o que pode beneficiar a função cognitiva e a memória. Também pode ajudar no tratamento de distúrbios de memória relacionados à idade, demência e problemas de circulação periférica. Valeriana Valeriana officinalis A valeriana contém ácido valerênico, um composto com propriedades sedativas e ansiolíticas. É frequentemente usada para tratar distúrbios do sono, como insônia e dificuldade em adormecer. Também pode ser útil no alívio da ansiedade, estresse e tensão muscular. Sálvia A sálvia contém compostos como ácido rosmarínico e flavonoides, que têm propriedades antioxidantes e antimicrobianas. É frequentemente usada para melhorar a saúde oral, reduzir a inflamação da mucosa bucal e prevenir infecções bacterianas. Além disso, a sálvia pode ajudar a aliviar sintomas de menopausa, como ondas de calor e suores noturnos, e melhorar a função cognitiva e a memória. E assim chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelas 10 ervas medicinais mais poderosas, espaldadas pela ciência. Esperamos que esse vídeo tenha inspirado você a explorar o mundo das ervas naturais e a incorporar esses remédios ancestrais em sua própria jornada de bem-estar. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de suplementação. Afinal, enquanto as ervas medicinais podem oferecer uma variedade de benefícios para a saúde, cada pessoa é única, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Agradecemos por nos acompanhar nessa exploração da sabedoria da natureza. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e até a próxima!